Meus amigos, no último final de semana nós tivemos aí o trailer de Omni-Man sendo revelado para o Mortal Kombat 1 A gente tava viajando lá pra São Paulo na Brasil Game Show, como dissemos aqui no canal e tudo mais E a gente não pôde gravar lá por conta da correria e tudo, eu tô mega atrasado, eu sei Mas eu não poderia deixar de trazer aqui pra vocês as minhas considerações com relação ao personagem Pra gente prestar atenção aqui em algumas referências e tudo mais E já aproveitar pra poder conferir o trailer tanto na dublagem em inglês quanto em português Porque no inglês é o J.K. Simmons que tá fazendo a voz, como eles já haviam confirmado que ele faria Assim como ele dublou o personagem no desenho que tá lá disponível no Prime Que inclusive eu recomendo vocês assistirem porque é muito da hora e tá chegando aí a segunda temporada Saudações meus amigos, eu sou o Caio Nobre, bora lá ver esse videozinho aqui Se você curte a cobertura de Mortal Kombat por aqui, cara, deixa aí o seu likezão Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Vocês estão ligados aí no esquema, né? Então, vamo lá minha gente, eu tô com um trailer aqui em 4K inglês Pra gente poder dar uma conferida E tem o trailer também lá no canal do Warner Play dublado Pra gente poder conferir depois como é que ficou aí essa voz em português Simbora! E depois a gente comenta um pouco também sobre as referências presentes aqui no trailer Tiradas diretamente do anime Simbora! Caramba, começa assim? Pera aí, deixa eu voltar aqui do inglês, vamo lá Um desafio digno, ele falou Ah, eu tinha até esquecido, mano Nós tivemos também a revelação do Tremor, cara Que da hora Pera aí, deixa eu voltar aqui um pouquinho Pra gente poder ver um frame aqui Olha só o Tremor versão ninja clássico, velho Que da hora, hein? Que da hora o personagem aqui na sua versão clássica Nossa, que muito louco Será que eles vão trazer futuramente uma skin dele do Mortal Kombat X também? Vamo esperar pra ver Uma risadinha Tome Referências ao anime, hein? É o desenho Você vai queimar por conta dessa invasão Mais referências Brabo demais, cara Brabo demais esse Omni-Man, hein, rapaz? Ó, a gente pode até ver já algumas referências aqui Com relação ao desenho lá do Prime Bem legal, cara Bem legal mesmo Bora dar uma conferida agora rapidão No trailer dublado Daí a gente retorna pra esse aqui Que tá em 4K Pra gente poder dar uma olhadinha nas referências Simbora, hein, meu povo Deixa eu até botar aqui Pra gente poder dar uma Olhadinha Como é que tá a voz dele na dublagem em português Mundos Você destruiu mundos Eu apaguei linhas do tempo Finalmente Um desafio à altura Hum Ficou esses dubladores Caraca, mano Essa risadinha dele aqui, hein Ó, que da hora Foda Esta linha do tempo é do Império Filtrum agora Você vai queimar essa invasão O Tremor tá bem interessante, hein Como cameo Loucura demais, mano E esse aqui foi um trailer curtinho Que eles trouxeram pra gente, né, pessoal Eu acredito Que eles possam trazer ainda Um trailer completo do Omni-Man Com mais do gameplay dele Alguma coisa assim, né Porque esse trailer aqui Ele foi um trailer de um minutinho Os trailers dos personagens Costumam ser maiores, né Um pouquinho O do Garrus mesmo Se bem que tinha coisa de história Envolvida ainda e tal Então por isso que no do Garrus Foi um pouquinho maior Que foi apresentado um personagem apenas Mas eu acredito que eles possam trazer alguma coisa relacionada ao Omni-Man Assim, com mais o gameplay dele Pra gente poder entender um pouco melhor o moveset e tal Agora, algumas coisas que a gente precisa prestar atenção aqui, cara Todo mundo já deve ter reparado e tal Mas eu tenho que comentar que é muito legal O gameplay dele parece ser bem interessante Algumas coisas bem roubadinhas, parece, né? Ele desviou aqui da Spear do Scorpion Daí ele vai pra cima do personagem Dá uma espécie de agarrão ali e tal Agora, as referências ao desenho, mano Quem já assistiu o desenho do Invincible, né Tá ligado nessa cena aqui Que é uma luta dele, do Omni-Man, né Contra o Invincible Que é muito louca, velho Ele faz exatamente isso daqui com o personagem Coloca ele na frente do trem E aí ele começa a destroçar todo mundo que tá ali dentro, entendeu? Uma forma do Omni-Man mostrar pra ele Como os seres humanos são fracos Uma parada assim, pelo que eu bem me lembro, né Já tem um tempinho que eu assisti a primeira temporada Eu tenho até que rever pra poder assistir a segunda Mas é tensa essa cena É bem tensa E essa daqui também, ó É outra referência Essa fatalidade Olha aí, ó Ele destroçando a galera lá dentro do trem, ó Essa aqui é uma outra referência também ao anime, ó Que ele vai apertando a cabeça do maluco ali, ó Aí o olho dá aquela saltadinha, né E tal Isso acontece no final do primeiro episódio Que é uma das cenas, assim, que Quando você começa a assistir o Invincible Você, pô, que legal Os heróis ali Protegendo o planeta Terra e tal Daí acontece uma parada no final Que choca todo mundo Com relação ao próprio Omni-Man Entendeu? Então, assim Bem legal Bem legal mesmo essas referências Quero ver mais Que eles trouxeram aí relacionado ao personagem Porque O Omni-Man, ele realmente é bem poderoso Entendeu? Então quero ver o que mais que eles incorporaram ali De referências do desenho, né Que tá lá disponível no Prime Pro moveset do personagem Saca? Ali a gente vê também, ó Tem um momento aqui, na verdade Que eu até esqueci de comentar É... Deve ser do Feral Blow Dele, né Deixa eu só esperar passar um pouquinho aqui pra frente, ó Na verdade, eu acho que tá um pouco mais pro início Aqui, ó Esse momento aqui também, ó Que ele começa a socar a cara do maluco Igual o doido aí, ó E depois ele dá essa porrada Essa porrada aí que ele dá De cima pra baixo Com as duas mãos Eu acho que Pelo que eu me lembro Foi um incremento que eles fizeram realmente Do Mortal Kombat 1 Mas... Aquela Saraivada de soco Que ele começa a dar no oponente ali Quando ele tá no chão, cara É outra referência também do Invincible Na luta contra o próprio Invincible Entendeu? Quando eles estão digladiando ali e tal Na parte das montanhas Se eu bem me lembro E aí quando ele coloca o maluco no chão, velho Ele começa também a dar essa mesma Saraivada de soco ali De forma bem carinhosa e sanguinolenta ali, rapaz É muito, muito da hora Assistam, cara Assistam o Invincible Eu acho que quem ainda não viu, né Vai curtir pra caramba É bem sanguinário Nível Mortal Kombat mesmo E como eu disse anteriormente, cara Quero muito ver mais do nosso querido Omni-Man aí Em termos de gameplay Porque aqui é um minutinho Passa bem rápido assim A gente tem um pequeno vislumbre só Do que ele pode fazer E espero que antes do seu lançamento oficial Que vai acontecer agora no mês de novembro, né Eles tragam alguma coisa mais detalhada Com relação ao personagem aí Então é isso, meus amigos Espero que vocês tenham curtido esse videozinho Comentando um pouco aqui sobre o Omni-Man Trazendo as minhas considerações com o personagem Curti Quero ver mais E peço desculpas aí Até mesmo pelo atraso, pessoal Porque esse video Se eu não me engano O trailer, né Saiu foi no último sábado E a gente tá postando esse negócio agora Só na quarta-feira, dia 18, né Então por conta da BGS correria Eu não consegui gravar antes Espero que vocês entendam aí Deixem nos comentários O que vocês acharam do Omni-Man Quero muito saber a opinião De cada um de vocês Eu vou ficando por aqui E não se esqueçam mais uma vez De deixar o seu likezão Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a educação Dos próximos vídeos Vou ficando por aqui Um beijão Pra todos vocês aí Até mais E Fuemos, meus amigos Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto